O de cruz seregiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro E eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Quer por uma coroa trocar E eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz De por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz